Eu não preciso ver Eu não preciso de ninguém Só de Deus e de mim Eu não preciso de ninguém Só de Deus e de mim Ela foi embora e disse que nunca mais voltava aqui E eu que deveria ter ficado triste Fiquei até contente Ela disse que um dia a gente se encontraria Que só de repente Mas eu não estou disposto a ficar disposto A as suas consequências Eu não preciso ver ninguém Para ser feliz Eu não preciso de ninguém Só de Deus e de mim Eu não preciso de ninguém Para ser feliz Eu não preciso de ninguém Só de Deus e de mim Eu não preciso de ninguém Tchau, tchau. Tchau, tchau.